Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hum, espero que esteja tudo bem No vídeo passado eu falei sobre o que não fazer quando receber uma crítica E nesse vídeo eu vou falar 5 dicas do que você deve fazer quando receber uma crítica Fica comigo, espero que você seja muito abençoado Gente, como eu falei no vídeo anterior, as críticas fazem parte principalmente dos músicos, né? Se você não assiste o vídeo anterior eu vou deixar por aqui, tá? Fazem parte da nossa vida, principalmente quando a gente serve a Deus na igreja Crítica é normal, quem nunca vai ser criticado? Se você é criticado no trabalho, se você é criticado, pra onde você for você vai receber crítica E o que fazer quando receber essas críticas? Bom, a primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês, o que vocês devem fazer É acolha a avaliação como sua amiga Entenda que essa avaliação, que essa crítica pode te ajudar de alguma forma Tenha um espírito receptível, aberto a crítica Entenda que a crítica pode ser magia de Deus na sua vida Pra te melhorar tanto quanto músico, quanto filho de Deus, quanto na vida cristã, sabe? Segunda dica, responda com graça Não responda com raiva e sim com graça Ó, até rimou Antes de você estar pronto pra falar, né? Pra se justificar Ah, foi por causa disso, foi por causa daquilo Segura e escuta Esteja pronto pra ouvir antes de se justificar Responda com graça e não com raiva Escute a crítica sem se sentir ameaçado Escute como um filho amado de Deus, a quem Deus ama muito E a Bíblia fala que Deus repreende a quem Ele ama Pois é, você quer que Deus te ame? Então amor, saiba ouvir uma crítica Saiba entender que esse é amor de Deus, tá bom? Escuta assim, sem ameaça Sem se sentir ameaçado Outra coisa importante que eu preciso falar É quando alguém vem trazer uma crítica pra gente de maneira amorosa A gente tem que demonstrar apreciação pela coragem dessa pessoa Porque é muito difícil alguém ter coragem de chegar em você E dizer alguma crítica construtiva que te faça crescer Então, amigo, quando você ouvir alguma crítica Que você percebe que é construtiva Que vai ser inclusive a próxima dica Você tem que demonstrar apreciação Parabéns, Deus te abençoe Porque você teve coragem de vir, de falar Realmente eu preciso isso e aquilo E reconheça, tá? Se for o caso, né? Dê um passo pra trás, feia a cabeça Seja tardio em graça Seja tardio em falar Escute antes Porque não é fácil falar a verdade Terceira dica Tenha discernimento Gente, críticas fazem parte da nossa vida E a gente sabe que as palavras têm um poder Tanto de abençoar quanto de matar Na minha caminhada cristã Na minha caminhada como ministro de louvor Eu já tive tantas, tantas críticas construtivas E tantas destrutivas E tantas destrutivas Que se eu desse o vídeo Que se, nossa Existiram críticas destrutivas mesmo Que foram pra me matar Literalmente Então assim Tenha discernimento espiritual Saiba discernir o que é construtivo O que é destrutivo Ah, mas eu tenho dúvida Eu tenho dúvida Vá em alguém que você conhece Inclusive eu falei isso no vídeo passado Vá em alguém que você conhece Alguém que conhece você Alguém que é Deus Que é seu líder Que é sua mãe Que é alguém de Deus Que conhece profundamente você Sabe quem você é E diga Tive essa crítica O que você acha? Você acha que a pessoa tem razão? Você acha que eu preciso melhorar? Você acha o que? Tenta ouvir, tá? Esteja Tenha discernimento espiritual A hora é de discernimento Porque é muito importante Principalmente pra ministros de louvor Por estar lá na frente Isso permite que algumas profecias Cheguem a gente com mais facilidade Porque a gente tá lá na frente É mais fácil Alguém visualizar a gente E querer trazer alguma profecia Até que pode ser de Deus Ou até que talvez nem seja Então você tem que ter discernimento espiritual Pra saber Que é uma crítica construtiva Que é uma crítica destrutiva Pra saber lidar com isso Tá bom? A quarta dica é Entenda que Sempre há algo a aprender Tenha um espírito aberto ao ensino Sempre há algo pra melhorar Nós não somos perfeitos Porque se nós fôssemos perfeitos Jesus já tinha arrebatado a gente Assim ó Levar todo mundo pro céu Então se a gente tá aqui ainda Meu amor Porque nós temos defeitos Estamos precisando melhorar ainda Estamos precisando fazer alguma coisa Na obra do Senhor Então assim Tenha um coração aberto ao ensino Esteja pronto a escutar Às vezes é uma oportunidade Pra você crescer Como eu já falei É uma oportunidade pra você aprender E outra coisa Quando você se abre Pra alguma avaliação Pra alguma crítica Uma coisa acontece Que é Você engora o orgulho Percebe Que não importa qual seja a sua idade Sempre há algo novo a aprender E reconhece que pode melhorar Então faz assim Retém o que é verdadeiro E joga fora o que é falso Combinado? Quinta dica Aprenda a falhar graciosamente Falhar Aprenda a errar com graça Gente Erro faz parte Inclusive eu gravei um vídeo Sobre erros Sobre o que fazer Quando você erra Não louvor Errar faz parte Aprenda a errar com graça Não há problemas em falhar Ninguém é bem sucedido Plenamente 100% Ninguém espera de você Perfeição Então a gente precisa Aprender como errar Eu preciso assumir Os meus erros Eu preciso assumir Os meus erros E não fugir deles Não passar responsabilidade Pra outra pessoa Então quando eu penso na bala Eu tenho que colher o orgulho E seguir em frente Uma coisa importante O fato de eu errar Faz o teu falhar Não quer dizer que eu sou fracassado Não quer dizer que você é fracassado Porque você errou Então aprenda a falhar graciosamente Uma coisa importante Se você erra por falta de preparação Se dedique Cresça Tente melhorar Tente estudar música E tente crescer E aí você Deus É uma oportunidade Como eu falei Existem críticas que é uma oportunidade Pra gente crescer Pra gente evoluir Eu me lembro de uma crítica Construtiva que eu tive Bem simples Assim Bem bobinha mesmo Que eu pegava no microfone Eu pegava assim ó Tampando o microfone Falava assim Tampando Ninguém escuta direito Entendeu? Aí o que é que acontece? O meu maestro Que eu declami o maestro O Manuel Beijo Paz Ele falou pra mim Eu era bem pequenininho Eu tava começando a cantar E eu disse Mano Quando tu for cantar Não faz assim com o microfone Porque abafa o som Segura embaixo Aí eu disse que é Tá bom Vou segurar embaixo agora Desde aquele dia Eu peguei o microfone Da forma diferente Porque eu nem sabia Que tinha uma forma De pegar o microfone Porque eu tava começando A cantar ali Então assim Sempre há algo Às vezes a crítica Faz Constrói a gente mesmo Então se abre Não fica Deixa o seu orgulho de lado Não quer dizer que tu é Fracassado Porque tu tá ouvindo a crítica Saiba lidar com a crítica Eu espero que Deus Tinha falado com você Eu espero que você aprenda Em nome de Jesus Com as críticas E saiba lidar Até com a crítica Destrutiva Tá orando pela pessoa Não condenando Não ficando com raiva Não tomando a afronta Pra si Como eu falei lá No primeiro vídeo Enfim Que vocês sejam muito abençoados Deus abençoe o ministério De vocês E vocês sejam felizes Na vida com Deus Tá bom É isso Se inscreve no canal Deixa teu like Manda pros teus amigos Conta aqui alguma crítica Coloca aqui embaixo Se você recebeu alguma crítica Que mudou a sua forma De ver o mundo Escreve aqui embaixo também Manda pros teus amigos Tá bom Aperte o sininho Pra receber notificação nova 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 E me segue lá no Instagram Eu falo sobre várias coisas Compartilho meu dia a dia com vocês Eu vou amar ter vocês lá Fiquem com Deus Um beijo Tchauzinha Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON